Bom, pessoal, em seguida vamos ver como é que faz um ângulo de 60 graus. Se eu quiser traçar um ângulo de 60 graus sem o uso do esquadro de 60 graus, obviamente, então, dado uma reta R, eu vou marcar um ponto A, a partir de onde vai sair esse ângulo de 60 graus, e aí com uma abertura do compasso qualquer, mas digamos que eu queira traçar um triângulo com um X de lado, eu posso fazer a abertura do compasso com a distância X. Eu vou marcar lá B e traçar um arco com a mesma abertura que passa por B, depois com a ponta seca em B, marcar o ponto C, que seria um arco lá que vai de A até interseccionar esse novo arco que passa por B. Então, esse ponto ABC forma um triângulo equilátero, e a gente sabe que o triângulo equilátero tem todos os ângulos internos iguais a 60 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo vão ser sempre 180 graus, e o triângulo equilátero vai ter, então, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, eu vou ter um ângulo de 60 ali de CAB, um ângulo de 60 de ABC e um ângulo de 60 de ACB.